Pô, mas pior que é, deu legal o lugar, hein? Autos interiorizando, cara. Massa, velho. Eu fiz festa, feriado municipal, sombrio, nossa, vai ganhar aí. Chivarada, caído. Lá vai, cara. Tem uma pessoa lá, cara. Tem um cara com medo aí, cara. Tá com medo, tá com medo, cara. Eita, cara. Eita. Eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 e Não, 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 eu não estou maniado. Vai devagar, vai devagar. O que que houve, seu guarda aí? Eu sou policia civil de Nova York. Por isso que é o John McClane. Eu estou com um pedaço de eucalipto. E na hora da fuga no meio do caricol, isso encontrou entre as minhas costelas. Mas eu vou tirar agora. O que é isso? Acertamos aí para mim, cara. Está tudo bem? Mas eu desconfio que eles vão dobrar a injeção a hivota e botar uma bomba aqui naquela praia. Pelo que eu percebi. Eu conheço esse tipo de gente, vamos lá. É porra! Tempo que acabar com os caras. Aqui vai, Clane! Tem muita chuva. Vamos, Clane! Temos que deter os vivos ou mortos. Senão vai ser um genocídio.